A boquinha do seu capacete saiu Saiu a boquinha? Caiu Morri Ai, que pisadeira Ai, que pisadeira Fala, encarburados Nave abastecida pronta para o rolê, hein, pessoal E eu quero começar esse vídeo agradecendo todo mundo aí, ó Que vem me dando apoio Meu irmão Alex Rosa, o Natão, o Matheus Todo mundo aí, o Flavão O pessoal aí tá compartilhando, curtindo Dando apoio no meu início do canal Já quero aproveitar aí também Mandar um abraço pro pessoal do grupo de virador aí, ó Corneteiros Que estão no rolê top nesse domingo Foi pra São Carlos, um senhor pra Barretos Pessoal, muito obrigado aí por ter me chamado Infelizmente nesse eu não pude ir Mas com certeza eu vou na próxima, hein Pessoal, o meu estilo de motovlog Eu quero que vocês curtam a viagem comigo Eu não vou ficar falando muito Vai ser mais a questão da moto Mais as paisagens, né Uma edição diferenciada Ao longo do vídeo eu vou explicando algumas coisas Vou passando algumas visões E algumas opiniões Eu quero deixar claro também Deixe seus comentários Mande pra mim suas críticas, tá Ficarei muito feliz e honrado de recebê-las Isso aí, chega de conversa E vamos enrolar o cabo nessa p*** Ficarei muito feliz e honrado de recebê-las Ficarei muito feliz e honrado de recebê-las Ficarei muito forte e honrado de recebê-las Caiu? Estrou ali! Meu Deus do céu! Larissa, tu só fiz merda ali, já viu? Nossa, que demitido! Segue o baile! Curragem, segura! Segue o baile! Olha lá, pedido para acelerar! Você está brincando comigo? Não, estou brincando com você! É, está bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Já manda um joinha lá pra nós. Manda um joinha. Tchau, obrigada. É isso aí, pessoal. Tô indo ali no meu irmão agora. Vamos fazer um churrasquinho da hora. Um almoço aqui. E provavelmente daqui a pouco estarei indo lá pra Cachoeira pra pegar uns takes, umas filmagens diferenciadas. Então continua aí que eu tenho uma surpresinha no final pra vocês, hein? Não esquece de se inscrever, deixar o like ali. Podem ficar à vontade pra mandar críticas e sugestões. Usa a aba comentários aí. Pede salve. Pede tudo que tiver pra pedir, pessoal. Pede que no próximo vídeo aí a gente vai dar uma moral, hein? Lembrando que se você me ver na rua, passando por perto, interage com a gente que eu provavelmente vou te colocar no vídeo. Vai ficar bem bacana, tá bom? Tá filmando. Tá filmando. Olha, Lê. Voou o bagulho do capaceiro da Larissa. Como assim? No meio da pista. E cicatou? É, cara, não deu nem tempo. Tava duzentos... Tava duzentos... Tava duzentos... Pessoal, vocês não sabem o quanto eu esperei por esse momento. Segura! Tava duzentos... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau